Música 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 Olha quem está aqui brincando papai, olha papai, diga, olha eu aqui como eu estou bem papai, diga papai, eita, eita, eita Música Hoje é só uma cervejinha, né, Fatinha? Só uma Mulher, só uma ou só umas? Uma cervejinha com um churrasquinho, já já, para domingo Cuide a mulher, está ali, a gente, só vendo os boys dela, viu? Mulher, está ficando feio, viu? Olha lá aí, não? Só uma, viu? Hoje só pode uma Tainá Tainá está lá, olha, na piscina, domingo Música 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 Música